Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da saga da primeira fase do concurso para cartório de Minas Gerais que vai acontecer no dia 25 de agosto de 2019. Vamos lá? Hoje nós faremos as questões 115, 116 e 117. Vamos lá! Consumplano 2018, prova de Minas Gerais. No que tange a cédula de crédito bancário, lei 10.931, é correto afirmar que a instituição credora deve integrar o sistema financeiro nacional sendo admitida a emissão de cédula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiro. E aí, o que você que está me assistindo marcaria? Questão? Não estou ouvindo questão? Verdadeira, senhoras e senhores, porque é exatamente isso que você encontra no artigo 26, parágrafo 1º da lei 10.931 que sempre aparece em provas de Minas Gerais. Questão número 2 de hoje, 116 do desafio. Também prova da Consumplano 2018. No que tange a cédula de crédito bancário, lei 10.931, é correto afirmar que a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando ordem de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Questão? Falsa, gente, porque não é uma ordem de pagamento em dinheiro. É uma promessa de pagamento em dinheiro nos termos do artigo 26, caput, da lei 10.931. Ok? E última questão de hoje, 117, prova da Consumplano 2018. Nos termos da lei 8.929 de 94 e do decreto-lei 167 de 67, é correto afirmar que as cédulas de crédito rural, bem como as de produto rural, poderão ser aditadas, ratificadas e retificadas por meio de menções adicionais e de aditivos, datados e assinados pelo emitente e pelo credor. Questão? Verdadeira nos termos do artigo 12 da lei, nos termos do artigo 12 do decreto-lei 167 de 67. E eu encerro mais um vídeo da saga da primeira fase, lembrando você de uma coisa totalmente importante. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável.